Olá, eu sou o Lian. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Agroecologia, um programa produzido no âmbito do projeto Sistemas Agroforestais, Agroecologia e Biodiversidade em Santo Antão. Venham conosco descobrir o enorme potencial da agroecologia no nosso país. Os Sistemas Agroforestais, Agroecologia e Biodiversidade em Santo Antão é um projeto promovido pela ADPM em três localidades da ilha. Casa do Meio, Planalto Leste e Planalto Norte. Conta com o cofinanciamento da cooperação portuguesa através do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e do DF-SGP. Iniciamos esta terceira edição na localidade de Rebellos Bodes, município do Porto Novo, onde o Ministério da Agricultura e Ambiente realizou a segunda jornada técnica dos agricultores e técnicos. O encontro reuniu agricultores de toda a ilha, com o propósito de partilhar as boas práticas na atividade agrícola. A equipe local da ADPM contribuiu com os resultados dos seus projetos, reforçando o conceito da agroecologia, bem como a sua importância nos sistemas agroalimentares. Hoje, nós tínhamos a segunda edição de jornada técnicas, tínhamos o encontro e a comemoração do Dia Mundial da Agricultura e o Dia Mundial da Água. Sabemos que nós estamos na segunda edição, a primeira edição foi realizada na Casa do Meio, segunda edição foi realizada na Ribeira dos Bodes. Em todas as comunidades, para organizar jornada técnica, não tive o envolvimento de associações locais, líderes comunitários, agricultores, e não só, a comunidade em geral. Então, para nós, é grande satisfação, porque é importante que os agricultores precisarem dos momentos, e assim, onde é que a gente tem que encontrar, que acompanhar, para troca de conhecimentos, de ter que já apresentações feitas para várias instituições nesse espaço, onde é que a gente traz as dúvidas, a gente coloca a questão e não também te dialogar. O Parque Natura Arcova Paul Ribeira da Torre é um dos locais onde se concentra a maior quantidade de espécies endêmicas de Cabo Verde, espécies extras que precisam ser conservadas e cuidadas. Hoje conversamos com a dona Conceição, uma senhora que há mais de 20 anos tem realizado um grande trabalho na proteção e cuidado das espécies endêmicas do parque. Em relação a plantas endêmicas, sempre no tal Iax planta, não a gente sabia qual era, se um, para alguns era medicinal, outros era só no tal Iax só como para pastagem, para dar ao cabra, ao animal. Mas a partir de 97, não começava bem, tu vi que é planta endêmica, essa zona era uma zona de reserva natural, é começar para falar mais habitantes e criadores, qual era a importância de conservar-se a zona de área protegida, sobretudo para não ter animais soltos. Pelo menos nem acaso a primeira planta endêmica que semeia um somente era Dragoire, e Dragoire era um planta que, isto a dizer, era símbolo da resistência caverdiana. Depois, vou trabalhar dentro de boa consciência, porque ele é um planta que não tem, 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 não tem também, porque minha não pode ter existência, mas ele pode ter, mas enquanto que não tem, nós como um ser vivo, mais inteligente, nós temos que conservar aquele que não tem, não tem, não tem, porque a geração é que teve. Na rúbrica A Técnica Ecológica, falaremos sobre a compostagem, uma excelente maneira de enriquecer o solo, através do uso de fertilizantes naturais, e assim, contribuir para o desenvolvimento do solo e aumento da produtividade. O composto também é um adubo orgânico, é biobiodo, praticamente bio, é feito tudo com material que retiramos na natureza. Esses materiais recolhemos normalmente nos campos, às vezes ao redor das nossas parcelas, e mesmo lá em casa também, temos alguns materiais que muitas vezes colocamos no lixo. Então, esses materiais podemos utilizar para fazer um bom composto, um adubo natural para o nosso solo. Essa mistura é feita num espaço onde podemos colocar as folhas secas, as folhas verdes, também podemos colocar um pouco de strume dos animais, também podemos colocar casca de ovos, borras de café. Esse processo pode demorar seis meses, depois de seis meses, já temos um composto já bem pronto para colocarmos nas nossas plantas, no nosso solo, e ter uma boa produção. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da Agroecologia. Obrigado por estarem conosco, até a próxima edição, tchau! Jornal da Agroecologia.